Mãe do Força Mágica Que nos mantém Nos anima e nos irmana Um imã que atrai Toda a vida em espiral Para o centro dinâmico De uma só respiração Que sustenta plantações As quatro estações O nascer, o pôr do sol E o vento Que nos faz voar cada vez Quis voar sem nossos corpos E consigo levar algo de nós Que a outros ventos se agregará Mãe do Força Mágica Que nos mantém Nos anima e nos irmana Um imã que atrai Toda a força em espiral Para o centro dinâmico De uma só respiração Que sustenta plantações As quatro estações As quatro estações O nascer, o pôr do sol O vento Que nos faz voar cada vez Quis voar cada vez Quis voar sem nossos corpos E consigo levar algo de nós Que a outros ventos Que a outros ventos se agregará Manito Água, fogo, terra e ar 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 O perpétuo recomeçar Nascer, o pôr do sol Nascer, o pôr do sol E o vento Que nos faz voar cada vez Quis voar sem nossos corpos E consigo levar algo de nós Que a outros ventos se agregará Manito 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 Manitou